Eu começo essa edição do Balão Geral falando da prisão de um homem com uma extensa ficha criminal. Não, eu tava conversando lá na produção, eu fiquei assustado. Segundo a polícia, ele é suspeito de mais de uma centena de furtos e roubos. É? Não, uma centena não. Mais de uma centena. Uma centena é cem. É mais de uma, amigo. Inclusive, invasão em casas de policiais. Vai gostar de confusão lá na China? Invadir casas de policiais. Olha lá, olha lá a chave que usava, olha lá, olha lá. Aqui a chave, quando ela tá toda afinadinha, né? É chave gambiarra, né? Chama micha. O repórter Miguel Brás tem informações desse caso pra gente. Miguel, Miguel, você tá chegando aqui ao vivo? O BG tá quente. Extensa ficha criminal. Me entregaram lá aquela impressora matricial, Miguel. Tinha aquela folha de papel contínuo, de impressão, você lembra disso? Disca ficha do homem não parava de sair lá da impressora da delegacia, não? Cruz credo. Você vai falar isso aqui, Miguel? Bom dia pra você, amigo. Oi, Nico. Bom dia pra você. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral desta quarta-feira. O tempo fresco, mas o jornal quente, viu? Só de a pessoa cometer um crime, ter um crime na ficha criminal, isso já mancha a vida da pessoa, digamos assim. Agora, mais de 100 crimes no currículo criminal, digamos assim, aí é pior, né? Não estamos aqui para criticar ninguém, mas realmente falar o que acontece. A BU, o mandado de busca e apreensão e prisão, foi cumprido no bairro Granduquesa, que é o governador Valadares. Isso porque, de acordo com a polícia civil, o homem cometia os crimes nos bairros Granduquesa, Morada do Vale e outros bairros ali perto. Portanto, as equipes da polícia civil foram ao local, executaram a ordem judicial, apreenderam bicicletas desmanchadas. A polícia informou que o homem já esteve preso, outras vezes, justamente pelos mesmos crimes. Em um modus operandi, ou seja, a forma dele agir, é a mesma. Isso porque a polícia disse que ele utilizava uma chave micha para o cometimento dos crimes. E no ato da prisão e apreensão também, a polícia descobriu que ele criava outra chave micha. A investigadora da polícia civil, a Geórgia Rodrigues da Mata, atuou nesta operação e tem outros detalhes e vai repassar para a gente. Vamos acompanhar. Esse indivíduo vem praticando diversos furtos na cidade, principalmente no bairro, ali na região do Granduquesa, Morada do Vale, inclusive também com comprovações de entrada em casas de policiais. Então foi feito um levantamento, um estudo, e com esse estudo foi conseguido um mandado de prisão para ele e também um mandado de busca e apreensão. Na residência dele foi localizado várias partes de bicicleta, peças já insignificantes, porque as partes relevantes com certeza ele já tinha vendido. E também localizamos chave micha já pronta e a construção de uma chave micha também. Esse indivíduo já atua aqui em Governador Valadares há anos, já esteve preso outras vezes em flagrante, inclusive também ficou preso por um período, voltou a agir e mais uma vez a gente conseguiu um mandado de prisão para ele e ele foi retirado de circulação. Pois bem, Nico, está aí, portanto, a participação da investigadora da Polícia Civil falando desta operação, deste trabalho realizado no bairro Granduquesa, aqui em Governador Valadares. Eu volto com você. É, Miguel, obrigado pela informação. A gente está vendo o moço lá? É, é, quanto mais, né, eles falam isso, quanto mais, né, reiterado às vezes praticante de crimes, aliás, de crimes no plural mesmo, né, que furto e roubo tem uma diferença técnica, né? É, o pessoal que acompanha o Balan Geral, que é bem informado, sabe que o roubo é com emprego de violência ou grave ameaça, né? É, tem o furto simples, tem o furto qualificado, tem o furto, olha lá, mediante escalada, furto com abuso de confiança e por aí vai, né, por aí vai. É, tinha de tudo lá, é bicicleta, é peça de bicicleta, é não sei o quê, é coisa de obra, é lá, olha lá, olha o estoque, estoque, olha aí, mais de uma centena de crimes. Agora, conseguiu o mandato de prisão, cumpriu o mandato de prisão e a pergunta que não quer calar, vai ficar preso realmente? Porque tem diversos crimes, né, não era para estar preso não? Ou foi absolvido em todos os outros? Ou prescreveram? Olha lá, extensa ficha criminal. É estranho, né, você falar que a pessoa tem mais de uma centena de furtos e roubos e está aí solto. É, a gente é que está preso dentro de casa, né, a gente se tranca dentro de casa, constrói um muro em torno da nossa casa, uma muralha praticamente, enche de cerca elétrica. Lá na casa do diretor eles colocam serpentina, lá em casa é concertina o nome, mas na casa do diretor ele diz que é serpentina. E a gente fica lá, cheio de alarme, proteção. E aí, Miguel, não é fácil não, Miguel. Aquele aplicativo, Miguel, que você sempre atualiza lá com seus belos textos, que o povo de fora fica doido para te contratar da TV Leste, mas nós já amarramos o seu pé aqui no portão, você não sai daqui, chamado LinkedIn. Se esse moço tivesse um LinkedIn, tinha lá mais de 100 folhas de currículo de coisa que ele já fez, roubei isso, furtei isso, roubei aquilo, furtei aquilo. Cruz Credo, Miguel, paz para governador Valadares. Deixa o nosso Morada do Vale em paz, gente. Vai roubar fio em outro lugar, quase que eu falei misericórdia. Miguel, depois você volta aqui no BG. É, tem que controlar aqui, filho, senão você se lasca.